Presidente, a gente também tem acompanhado, via requerimento, e não é de um, vários vereadores da Casa, indicação, problemas afeta a Celesc. O senhor propôs uma audiência pública, a data ainda ser marcada aqui na Casa, para discutir essas questões afetas. Qual que é a questão dentro da Celesc, dessa estatal? Olha, o que nós temos visto, e lamentavelmente o que nós temos visto, é para Blumenau e é para o estado de Santa Catarina, e temos visto e acompanhado isso há muitos anos, eu que sou advogado, e na condição de advogado também acompanhando a luta dos próprios celestianos, o que eu tenho visto nos últimos anos e nas últimas décadas é o governo do estado precarizando as condições da Celesc. Cada vez menor o número de trabalhadores da Celesc, cada vez maior o número de terceirizados, quarteirizados, cada vez maior a distância da Celesc e da nossa população, cada vez mais a nossa dificuldade de acesso a essas informações, de acesso e pedidos à Celesc, a Celesc com problemas de atender a população, e eu não vou dizer que é problema aqui do gerente regional, não. Essa responsabilidade está no conselho de administração da Celesc, está na direção estadual da Celesc e está prioritariamente na estrutura que governa o estado de Santa Catarina. Tem deixado o estado de Santa Catarina em polvorosa, a cidade de Blumenau não é diferente, nós aqui temos encontrado muitas dificuldades com oscilações de energia, com faltas prolongadas de energia, com toda sorte de dificuldade, com demora nos atendimentos. E nós pretendíamos e pretendemos que a estrutura do governo do estado de Santa Catarina venha a Blumenau, venha a público, dizer o que vão fazer e quando vão fazer para resolver todos esses problemas a partir da cidade de Blumenau. E a partir da cidade de Blumenau, pelo interesse que nós temos também nos municípios limítrofes, onde eu tenho circulado aqui nos nossos municípios vizinhos, nos nossos municípios parceiros, o problema é o mesmo. E quem tem acompanhado o noticiário no estado de Santa Catarina tem visto que este estado pujante, este estado que tem força, este estado está pagando um preço muito alto pela irresponsabilidade, na minha opinião, do governo do estado, dos constantes governos do estado de Santa Catarina para com a Celesc. E por conta disso, os grandes prejuízos para a nossa população.